Bom dia! Eu quero dividir uma coisinha com vocês hoje. Eu sou Lili Moura, bem-vinda ao meu canal. É o seguinte, em 2018, eu fiquei muito doente aqui na Irlanda e aí, assim, eu cheguei a desmaiar. A taxa de ferro no meu organismo foi a 20%. Eu fiquei muito, muito doente, muito doente. Assim, eu não tinha ânimo pra fazer absolutamente nada. E aí, eu comecei a pesquisar um monte de coisa. Eu comecei a pesquisar alimentação. Aí, eu pesquisei, pesquisei e caí no veganismo. Aí, eu falei, nossa, cheio que vai me curar. Comecei a praticar o veganismo na minha vida. E fui vegana por dois anos e meio. Até que, no começo, foi fantástico. Eu fiquei, assim, fantástica, saúde perfeita, emagreci, fiquei tudo perfeito. Só que, de repente, depois de uns dois anos, dois anos e pouquinho, isso começou, comecei a sentir muita diferença no meu corpo. Os meus dentes, as gengivas começaram, os dentes ficaram extremamente sensíveis. A gengiva ficou com aquela, como que eles falam? Retenção, né? A minha, eu, assim, gases o tempo todo, tudo que eu comia, minha barriga inchava. E, assim, nada melhorava. Fui fazer exame, aí eu tava com deficiência de vitamina B12, vitamina D. Comecei a colocar isso. E continuei no veganismo, porque eu achava que não era o veganismo. Eu achava que fosse qualquer outra coisa. E até que, um dia, eu comecei a sentir, eu comecei a me sentir depressiva, a mente, assim, turvada, parecia que eu tava vagando, simplesmente parecia que eu tava vagando. A minha mente lá no céu e só um corpo andando pra lá e pra cá. Perdi toda a motivação de fazer as coisas completamente. Eu realmente me senti apagada. Aí, um dia, o meu marido trouxe pra casa ovos frescos, que a funcionária dele tem, galinha, cria galinha, ovos orgânicos. Aí, aquilo, eu olhei pra aqueles ovinhos, eu falei assim, gente, me deu vontade de comer. Aí, eu fritei quatro ovos, comi, assim, com tanto gosto, com tanto gosto. Eu falei assim, nossa, será que isso vai me fazer mal? Só que não, me fez bem. Muito bem. Aí, a partir desse momento, aí, outra coisa também, a minha vista tava completamente turva. Aí, nesse momento, eu falei assim, peraí, então, quer dizer que esse ovo não me faz mal? Eu vou comer ovo, porque eu sempre amei ovo. E aí, comecei a pôr o ovo. Aí, devagar, eu comecei a colocar frango, percebi que eu fiquei ótima, coloquei salmão, peixe, né, em geral. Percebi que eu fiquei ótima. Aí, eu falei, bom, então, eu não vou comer nem queijo e nem derivados do leite, tá? Continuei ovo, frango e peixe. E aí, eu comecei a perceber que os meus ossos, quando eu abaixava, fazia barulho. É, sabe quando, aí, eu falei assim, ah, deve ser da idade, cinquentão, né, gente? Falei, deve ser da idade. Só que aí, o que eu fiz? Eu comecei a, devagarzinho, comer queijo. E aí, eu percebi, gente, que os meus ossos voltaram ao normal. A minha vista voltou ao normal. A minha cabeça voltou ao normal. A minha energia voltou ao normal. Eu não tô aqui condenando nenhum que você quer ser vegano, você seja. Mas, uma coisa eu aprendi com Ayurveda. Eu aprendi assim, nem tudo é bom pra todos. Que falam, água com limão pra um pode ser bom, pra outro não. Então, assim, a gente, na verdade, a gente tem que o quê? Perceber nosso corpo. Sentir o que é, o quê? O que o nosso corpo tá precisando. Isso é um autoconhecimento. Eu, naquele momento que eu fui vegana, eu precisava daquilo. Eu precisava abrir minha mente pra outras coisas. Experimentar sabores novos. Eu precisava. Só que chegou uma hora que isso, meu corpo já não precisava mais disso. E aí, eu mudei. Então, nós, seres humanos, temos que ter a sensatez de dar um passo pra frente. E a sensatez de dar um passo pra trás. Sempre. Então, eu hoje, me alimento. Eu como, o que me dê vontade. Pouquinho, mas como que me dê vontade. E parei também dessa neura de que um fala que é bom, outro fala que é não. Então, eu não tô seguindo ninguém mais. Ninguém. Nem médico, nada. Não sigo nada. Eu sigo, sabe o quê? O meu corpo. Eu como uma coisa num dia, me fez mal, eu tiro. Outro dia, eu tento voltar a comer, me fez mal de novo. Eu tiro, simplesmente. E vou fazendo isso. Porque a gente tá numa... O mundo tá deixando todos nós com medo do alimento. E alimento, gente, é de Deus. Se é de Deus, não pode nos fazer mal. Então, é só uma reflexão. É só pra gente poder um pouquinho clarear a nossa mente a respeito da alimentação. E parar, gente, de ter medo de comer, tá bom? Um beijo e muita, muita gratidão. Não estou condenando absolutamente nada. Eu só tô deixando um alerta pra você ouvir o teu corpo. E não as informações que vêm de fora. Bye, bye.